A Comissão da Verdade analisa dados inéditos sobre a repressão aos trabalhadores e representantes sindicais durante a ditadura no Brasil. O grupo teve acesso a documentos inéditos do período da ditadura nos arquivos do Ministério do Trabalho em Brasília e também do extinto Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, em São Paulo. O material fala sobre violações aos direitos trabalhistas, como caçações de dirigentes sindicais, intervenções por motivos políticos e repressão a greves. Nós estamos esperando reconstituir, a partir desse levantamento, um grande painel sobre a repressão ao movimento sindical e aos trabalhadores em geral. O grupo também teve acesso a toda a base de dados da Comissão de Anistia dos Trabalhadores do Ministério do Trabalho. A meta é catalogar os documentos e levá-los ao Arquivo Nacional. Depois da digitalização, da identificação sumária e da descontaminação, os arquivos podem ser transferidos para o Arquivo Nacional, onde eles vão ser devidamente tratados. O grupo de trabalho definiu ainda uma série de audiências e atos de sensibilização que devem acontecer ainda neste ano em vários locais do país. A ideia é que as investigações ajudem a montar o quebra-cabeça desse período da história brasileira. Essas descobertas são utilíssimas, mas certamente pesquisadores, historiadores que já nos acompanham e que nos sucederão vão poder trabalhar esse material com mais tempo e podendo tirar dele uma riqueza maior do que nós poderemos fazer.